Uma adolescente foi detida pela Polícia Militar Rodoviária na capital mineira com uma mala cheia de entorpecentes. De acordo com as informações, ela viajava em ônibus a caminho de Carlos Chagas, no Nordeste Mineiro. O Fantônio tem detalhes dessa ocorrência. Deixa eu chamar o Fantônio aqui. Ué, Fantônio! Adolescente com uma mala cheia de drogas? É, Nicolmedes, aí você veja a criatividade dos traficantes e a suspeita de que essa pode não ter sido a primeira vez que isso foi tentado. O que acontece? Como é que isso funciona? O tráfico de drogas, ele precisa fazer o transporte das mercadorias. E aí, essa prática de utilizar o ônibus, nesse caso não era um ônibus de turismo, era um ônibus convencional da linha Belo Horizonte a Porto Seguro, e os policiais que estão, a Polícia Militar Rodoviária está em operação nessa preventiva, essa prevenção e também nessa prévia do carnaval, pararam o ônibus para fazer uma fiscalização. Não é só uma linha específica, são várias linhas. E ao verificar a bagagem, aí já vê aquele odor característico. Nicolmedes, se você não queira saber o odor que é característico de 10, quase 10 quilos de droga, os policiais, eles têm realmente um treinamento para isso, e verificaram. E aí, acharam a mala, foram conferir, verificou a etiqueta da bagagem com a pessoa, foram até adolescentes. Chegaram lá e perguntaram, Oi, Dias Serrita, tudo bem? Como é que vai? A senhora está viajando para onde? Ah, estou indo para Carlos Chagas. Ah, muito bem. E a senhora tem bagagem? Não, não tenho não. Ah, mas espera aí, e essa passagem aqui? Essa passagem é sua, e consta uma bagagem. Então, aí quando ela já começa a gaguejar, soar frio, aí conforme você diz, né, muda, a pupila do olho começa a dilatar, começa a ir abre e fecha, aquela coisa toda. Retiraram a adolescente para fazer a verificação, ficou confirmada a droga, e aí ela não soube dizer quem entregou a mala a ela, quem entregou a mercadoria, para quem ela deveria entregar quando chegasse a Carlos Chagas. Nicomé disse, ela foi levada para a delegacia, vai ser feito, foi feita a investigação, vai ser feito o levantamento, e esse trabalho, Nicomé disse, é muito importante. Você imagina aí, olha a quantidade de droga, se isso chega a Carlos Chagas, seria para o carnaval. Aí a folia dela foi ir para outro lugar. O detalhe é que às vezes essas pessoas são contratadas, Nicomé, para receber pequenas quantias em dinheiro, e agora fica o prejuízo. E aí já se coloca adolescente justamente para encobrir o crime praticado pelos adultos. Mas a polícia militar rodoviária vai intensificar essas ações de fiscalização, isso aconteceu lá em Belo Horizonte, mas vai acontecer em outras cidades. Então é importante essa ação da polícia, e as pessoas não tentem fazer isso. Porque o dinheiro que recebem, às vezes tem toda a despesa paga de ida, de volta, de estadia, tem tudo pago. Dá certo uma vez, dá certo duas, essa deu errado. E quando dá errado, Nicomé, é um prejuízo para uma vida inteira. Nós falamos aqui de um adolescente. E vejam bem o prejuízo que essa adolescente terá para a vida dela. Deu certo uma vez, deu certo duas, essa deu errado e deu errado para a vida inteira. Vai ficar lá aquele registro dela. E é importante aí o trabalho da polícia militar rodoviária e das outras organizações de segurança na prevenção ao tráfico de drogas. E essa semana, Nicomé, nós ainda vamos dar outras notícias dessas aqui no Balanço Geral, Nicomé. É, Fator, o povo está brincando, você está falando que teremos outras notícias. Porque você já sabe como é que funciona o protocolo aí, né? É, o povo brinca, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com as bagagens da gente, né, Fator, que está embarcando, né? Ficar vigiando até o final. O sujeito para misturar um trem no meio de coisa sua, não custa nada, viu? Misericórdia. Sai fora, chulispa. Você falou que uma hora dá certo, duas dá certo. Você lembra lá do Cidade Alerta que eu falava? Dá certo uma hora, uma hora dá pau. Né, Fator, Antônio? Uma hora dá pau. E aí, não compensa. Ao invés de falar aqui que adolescente classificou-se no Enem para honrar a cidade de Carlos Chagas, está nós falando lá que ao invés de matrícula no Enem ou no Gov.br, tem matrícula no Infopem. É, cruz-crédito entre essa matrícula. Obrigado, viu, Fantônio?